Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade no sistema alternativos, seja mudança na operadora, canais novos chegando, novas atualizações, marcas com sérias instabilidades, assim como eu fiz ontem, né? A Cinebox tinha caído aí o IKS geral para todos os modelos. Eu fiz questão de trazer essa informação para vocês em primeira mão. Então, qualquer assunto desse tipo, vocês vão ficar por dentro através do nosso canal, porque é esse o nosso objetivo, manter vocês sempre bem informados e atualizados para saber o que está acontecendo. E hoje a gente vai falar sobre mudanças na operadora. Canais novos, né? Está disponível aí e também a alteração. Não, o TP ficou sem sinal. Eu vou já mostrar para vocês que esse TP já não tem sinal. Ah, Marcos Bahia, mas não vai voltar mais esses canais? Calma que eu vou explicar para vocês agora. Mas antes, deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não se inscreveu no nosso canal, tem um botãozinho de inscrever aí abaixo, clica nele, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira, Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Além dos receptores alternativos, a Bahia Eletro também tem uma infinidade de receptores aí do site HD regional. Entra em contato com o WhatsApp e faça a sua compra. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, pessoal, teve alteração na operadora, tá? Canal que estava sem sinal voltou a ter sinal e outros canais que estavam funcionando ficou sem sinal. Veja lá. Bom, vamos lá para as informações de alteração que teve na operadora. Primeiro, a gente fala da reabilitação de sinal para o canal Teste 15 na migração. Esse canal que voltou a ter sinal, está funcionando novamente aí, tá? Foi adicionado no TP 12.000, vertical 29.900, a TV Gazin na migração. É só você fazer uma busca que já está disponível esse canal. Teve alteração no TP 11.740, o TP da migração. O SBT do Pará está liberado para todos os aparelhos. Essa informação foi dada pelo José Gomes no portal BSD. Então, o SBT do Pará está abrindo em todos os aparelhos, não só no site HD regional. Houve alteração também no MUX da Sky, o TP 11.670 horizontal. Esses canais aí, TV Verdes Mares, Rede Amazonas, Porto Velho, né? E também a TV Anhanguera encontra sem sinal no satélite, o Intelsat 11, o 43W da Sky, tá? Pessoal, essa informação foi dada pelo José Gomes. Eu estou passando para vocês, então, a Sky encontra com esses canais sem sinal. Pode ser que volte, tá? Pode ser uma mudança, uma alteração na operadora, mas eu estou passando para vocês. Bom, a princípio são essas informações de alteração que teve, que houve aí na operadora. Estou passando para vocês em primeira mão, tá? Canais que foram adicionados, canais que estão sem sinal. Então, só mesmo a título de informação, mantendo vocês bem informados e antenados. Acontecendo qualquer mudança, eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. A gente se vê sempre por aqui. Tchau, tchau!